E eu que já me acostumei, então é normal acordar todos os dias Pra cuidar de você, mas você não percebe E vive falando mal E mesmo sem saber, mas não consigo ir embora mais A cada passo pra frente é o mesmo que dá dois pra trás Pra perto de você, pra mais perto de você É melhor voltar, eu sinto o que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível, mas deixa a volta deixar E não se abre mais É melhor avançar, eu sinto o que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível, mas deixa a volta deixar E não se abre mais É melhor voltar, eu sinto o que me afastar e nunca mais voltar O que eu acho impossível, mas deixa a volta deixar E não se abre mais